Chega de saudade. A realidade é que sem ela, a minha linda donzela não é prata, não é ouro. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, apaixonado por você, abandonado por você, para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, devagarinho, devagar, devagarinho. E perdi o meu medo, o meu medo da chuva. Chove, chuva, chove sem parar. Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só para ver. Ela partiu, nunca mais voltou. Entre o sucesso, a lama, o dinheiro, problema, inveja, luxo, fama. Eu só queria te lembrar que, que aquele tempo, não podia fazer mais nada por nós. Eu estava errado. Você não tem o que me perdoar. Se eu não me chamasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Eu não sei. Depende de nós. Quem já foi ou ainda é criança. Prepara. Prepara. Que agora é a hora do show. Um lago negro E o seu olhar é a água turva de beber. Se envenenar. Eu não sei se tu me amas. Para que tu me seduz? Para que tu me seduz? Dona Chica admirou-se.